E aí, Kwamis, adivinhem quem vai ser a Ladybug esse fim de semana? Eu! Como se a minha ajuda não bastasse pra proteger Paris! Assim é bem mais prudente, Trix! Peraí, eu não posso ser a Ladybug! Tá vendo? A Ladybug é a Marinette! Eu preciso de um nome de super-heroína diferente, tipo o Capitã Bug, ou Wonderbug, ou melhor ainda, Superbug! Isso, eu adorei esse nome, Superbug! Agora só precisa ser super-cuidadoso o tempo todo, deixar tudo super-secreto, levar tudo super a sério e não fazer uma super-bobagem! A Marinette não é só Ladybug, ela também é a Guardiã dos Miraculous! Se a Guardiã confia em você, então você tá preparada pra fazer isso! Tem razão, Tiki, tenho certeza que vai dar certo e se eu der sorte, vai ser um fim de semana tranquilo! Ah, com certeza, super-tranquilo! TIAGO! 쓰iado! TIAGO! Agradeço a Maria!